Co-criadores da nossa própria realidade, né? Então, nossos pensamentos, sentimentos e ações, eles modelam a forma como a nossa genética se expressa, né? Então, muitas vezes as pessoas, não tendo conhecimento disso, elas acordam pensando negativo, elas dormem pensando negativo e elas não têm ideia de como isso compromete o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino, o seu sistema nervoso. Muitas vezes elas estão numa cultura de reclamação e de vitimização que elas reforçam o padrão que elas estão querendo evitar. Então, eu vou mostrar exatamente como nós aprendemos a olhar para os nossos próprios pensamentos, qualificá-los, né? E transformar desafios em oportunidades, ou seja, como é que nós podemos, quando adoecemos, ao invés de simplesmente ir para a farmácia tomar um remédio e anular o sintoma, como é que a gente pode tirar um aprendizado, ou seja, por que essa doença está se manifestando? E saber como evitá-la, e saber como prevení-la, né? E promover a nossa saúde no nosso dia a dia. Então, eu tenho mais de 30 anos hoje, Fernando, que não tomo medicamentos químicos, mas eu passei por mais de 20 anos dependendo de medicamentos químicos. Então, eu sei bem o que é o sofrimento de uma pessoa que entra num remédio, sai luta, entra numa doença, sai luta e nunca se resolve, né? E aí, a partir de todo esse conhecimento que eu adquiri, né? Eu passei a aplicar na minha vida, transformar o meu plano de saúde, o meu próprio estilo de vida, e hoje eu tenho viajado pelo mundo levando essa possibilidade para que pessoas de qualquer área, né? Possam acessar, porque todo mundo traz esse potencial. A questão é que as pessoas, às vezes, não sabem que tem o potencial e não sabem como acessá-lo, entendeu? Então, o indivíduo que fala, não, minha mãe morreu de câncer e eu também vou morrer de câncer, e vê aquele negócio da genética. Não, tudo é genético, nem tudo é por aí, né? Não, hoje, felizmente, com a descoberta da epigenética, Fernando, mostra-se que 98% das doenças não são de origem genética. Elas estão ligadas ao estilo de vida. Aí a pessoa pergunta, sim, mas... 98%? 98%. A pessoa diz, sim, mas por que é que na minha família, não sei quantas gerações, teve câncer ou teve diabetes? Porque as pessoas repetem o mesmo programa alimentar, os mesmos hábitos alimentares, o mesmo sistema de crença, você termina criando a mesma química, é como se você tivesse ali uma biblioteca, onde naquela biblioteca tem um livro e o capítulo tem diabetes, entendeu? Aí a pessoa, todo mundo vai para aquela sessão da biblioteca, abre o livro, pega aquele livro e abre na mesma parte, você repete o programa. Se você repete o programa, vai gerar a mesma química no seu corpo. Gerando a mesma química no seu corpo, você vai manifestar os mesmos genes. Agora você pode mudar esse programa e ao invés de manifestar, você pode inibir esses genes. Ou seja, isso quimicamente é um processo chamado de metilação, você inibe a partir de uma mudança de consciência, de hábitos, identificando os hábitos que estão fazendo você adoecer. E isso faz com que você leve para as próximas gerações, se você for ter um filho, o seu filho não nasça mais com essa potencialidade. Então é uma coisa maravilhosa, né? Está aí gente que está falando conosco aqui nessa tarde, é um presente para a nossa comunidade hoje. Eu sei que vai ter uma prévia hoje à tarde ou vai ser só à noite mesmo? É, hoje à noite, a partir das 19 horas, até as 22 horas, nós vamos estar lá no Brasa Grill, não é isso, João? Brasa Grill, na Waverly Street. É, exatamente. Então nós vamos estar fazendo um mini workshop de 3 horas, onde eu vou dar um conteúdo bastante consistente, já com práticas também, para que as pessoas possam ter a oportunidade de saber que elas podem acessar esse conhecimento, elas podem levar para a vida delas e mudar a vida delas profundamente a nível de saúde física, emocional, mental e espiritual. Então tudo isso muito embasado cientificamente, para que as pessoas se sintam seguras e que elas possam aplicar nas suas vidas e levar para as suas famílias, para os seus negócios, para os seus relacionamentos. Bom demais. Está aí o telefone para você ligar. Se você quiser saber mais detalhes, ele vai estar por aqui conosco durante essa uma hora. Olha aí o telefone para você ligar.